Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, partiu o Paraisópolis, Minas Gerais, aconteceu um pequenininho problema com a XJ, com a câmera, XJ não, com a câmera, estou um pouquinho atrasado, mas está bom. Bom dia, está filmando viu, beleza, desculpa, bom dia, tudo bom, jóia, bom dia, bom dia, bom dia, e vamos nós irmão, está filmando, não tem problema não né, beleza, valeu, aí é nóis tio, no outro anterior você foi, esse último que teve, para mim não deu cara, furou o pneu da XJ, sabe ali onde nós saímos da Dutra, para pegar a pista de baixo, furou ali, eu vou achar a borracheira onde, andar com ela, pneu furado não dá, era umas seis e quarenta, quase sete horas, é, no mesmo dia, eu estava vindo, aí eu tive que chamar o guincho, chamei o guincho, aí parou no poço lá perto de Roseira, o borracheiro estava fechado, aí eu peguei, fui embora para guardar o guincho, levou eu, aí cheguei em casa e tirei a roda, porque ela tem cavalete fixo nela, pus ela no cavalete, tirei a roda, aí eu chamei meu irmão e levamos para arrumar, mas tá bom, valeu também, é isso aí que eu estava falando, essa poeira, entendeu? A poeira, você passou o óleo e você veio, você pegou alguma poeira e pegou na roda, Matheus, bom Matheus, jóia, beleza, é nóis, falou para vocês galera, estou parando por aqui, depois eu filmar um pouquinho, falou, é nóis, estamos juntos, misturados, mas nunca complicado, é nóis irmão, vamos para o rolazão, de boa, vou incendiar esse bagulho, tchau, é nóis, tio, sem chance, e aí, beleza, é nóis, vamos embora tchue, galera fechada, Pode ir, pode ir E vamos que vamos, irmão Rolezão Paraisópolis É nóis Sem chance, tio Tomar cuidado na saída Muito a moto assim Um grudado com o outro É perigoso Sai da curva, Matheus E agradeço a vocês Que acessam o meu canal E assistem meus vídeos Rolezão, tio Pinda duas rodas E apaixonado por motos Sentido Paraisópolis Minas Gerais, tio É nóis Vê, ficou linda Essa roda aqui também, viu Laranja, viu Ficou top Oh, meu Oh, delícia, viu Rolezão chique, mano Parou o semáforo Parou, 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 parou E nóis já chega causando, tio Quando chegando, saindo, causando Minja Caraca, tio Ó o escape, cara Nossa O vapor vem no meu rosto, mano Carra, vai Não é nova Música Música Mais uma phaser E vamos nós, Tio, é nós, irmão, show, 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 show Bom dia, é nois irmão, passeio da hora, vai vendo tio, creio eu que no total tem mais gente lá pra baixo que vai chegar o grupo, vai dar umas 30 motocas, que lindo hein, nossa top cara, linda CB cara, show, vai vendo a filinha, caminho da rosa, é nois irmão. Cadê o rapaz da Zepo? 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 É moto tio, tem moto, tem moto, vamos embora que é nosso tio. Zemil, gente boa, gente fina esse rapaz irmão, gente boa também. Caramba tio, tem moto pra arrebentar cara, deixa frear aqui e segurar. Nossa mano, que rolezão da hora tio. Brunão tá lá na frente. Falou pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Muita saúde, muita paz. É nois irmão. Falou, irmão, é nois. Falou pra vocês. Aê. Falou, vambora. Show. Vambora. Vambora, ó. Passeião para isópolis tio. É nois. Fechou. Vamos embora tio. Vambora, vambora, turma. É nóis. Falou. Eu colar atrás deles agora, se não vou ficar vendo o navio. Vamos lá, vamos lá. É nóis! Olha o carrão rebaixado aí, ó. Já alcancei o grupo. Show, mano! Gostoso! Top! 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 É nóis! Acesse o meu canal, assiste meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Pindamonhangaba, sentido Paraisópolis, Minas Gerais. Rolêzão, Rolezão, Rolezao, Rolezao, Apaixonados Por Motos, é o grupo que eu sou inscrito e Pinda Duas Rodas, irmão. E vamos nós Essa aqui é toda a galera É nóis, irmão Show Top Passeão da hora Você que fica em sua casa aí Com a sua moto, irmão Quer fazer um rolezão Tem medo de ir sozinho Por causa de roubo, é perigoso Entra aí no apaixonado por motos Pode falar comigo mesmo Que eu sou de Guará Passa o número do seu celular pra mim Certo? Aí vocês vão fazer aquele rolezão Com a gente, pô Sai em grupo Sai em turma É só nós, irmão Certo? É nóis, irmão Junto, misturado Mas nunca complicado Falou pra vocês É nóis Fui Tchau 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 Tchau